e ao vivo mais uma vez aqui no arte fora do museu no seu Instagram convidado de hoje o Jaime Prades daqui a pouco ele tá entrando, deixa eu dar um toque nele aqui e logo mais começaremos é para quem não me conhece Felipe Lavinati é um dos criadores do arte fora do museu estamos aqui fazendo uma série de lives desde o ano passado quase um ano já de lives que a gente tem feito deixa eu arrumar aqui esse negócio que tá com uma pisca-pisca acho que estabilizou vamos lá começando então convidado de hoje é Jaime Prades que está entrando em 3, 2, 1, entrou fala Jaime, beleza meu, tranquilo? tudo certinho André? deixa eu só, é o Felipe, o André normal eu já, eu já, eu já eu tô acostumado com isso, faz 10 anos já que as pessoas nos confundem somos quase a mesma pessoa, mas tudo certo Jaime, valeu aí, obrigado por ter aceito aí o convite pra bater esse papo aí com a gente imagina, eu que agradeço eu que agradeço, acho que é oportuno, né a gente poder poder trocar ideias é o que nos resta, né a gente tentar tentar ver o que que como a gente se prepara, né pra pra continuar aí, né nessa a cultura, né a vida sim temos que nos manter o otimismo e a arte ajuda muito, né nesse processo é, eu acho que a arte ela ela é muito importante mesmo ela é é como se fosse uma uma seiva, né sem a a arte, ela ela umedece a vida, né ela lubrifica a existência é uma metáfora meio a ideia é a seiva a seiva já começamos começamos poéticos poéticos e filosóficos Jaime mas é isso antes de mais nada obrigado mesmo por ter aceito o convite nessa próxima hora a gente vai falar com você você, enfim você tem uma carreira aí grande um valor histórico e artístico muito importante pra pras artes artes visuais artes urbanas na cidade de São Paulo principalmente, né que é o seu berço apesar de você não ter nascido aqui Jaime, deixa eu antes de mais nada deixa eu só fazer um pequeno currículo seu e a gente vai pro bate-papo beleza só pra te apresentar caso alguém não te conheça o Jaime é um artista visual brasileiro com mais de 30 anos de carreira nascido na Epanha Jaime aborda temas em suas obras como desumanização ancestralidade sagrado e a crise civilizatória materialista foi um dos pioneiros em abordar questões referentes às potencialidades da arte urbana nos espaços públicos Jaime bem-vindo obrigado por estar participando com a gente eu que agradeço a gente tem feito essa série durante a pandemia e eu tenho perguntado pra todo mundo antes de começar como que você tem passado esses últimos quase um ano e meio de reclusão de quarentena de pandemia de cenários horríveis do lado de fora como é que tem sido pessoalmente pra você e artisticamente também como isso te afetou na sua criação no seu fazer artístico é interessante porque essa pergunta já vi que muitos artistas respondendo e eu caio numa espécie de lugar comum de falar de que pro artista visual que já tem uma tendência a se isolar mas se isolar no sentido é interessante porque é um isolamento a ideia de isolamento é a ideia de separação mas acho que pro artista quando o artista se isola é que ele vive uma comunhão porque esse fazer do isolado ele tem do artista na sua caverna ali no seu ateliê no seu estúdio nessa solidão ele é uma possibilidade de trazer alguma coisa para o mundo o que coloca uma realidade do coletivo quer dizer a arte ela só se justifica quando ela realmente cria materializa alguma coisa então esse processo do individual ele se reverte para o coletivo então essa ideia de isolamento é um paradoxo a gente precisa se isolar para poder se comunicar criar alguma coisa que de alguma forma vai ficar que nem um vagalume iluminando intermitentemente ali no mundo é mais ou menos isso então para mim não teve muita muita diferença mas teve mais diferença nas dinâmicas da família eu tenho a sorte do privilégio de morar numa casa e de trabalhar em casa eu trabalho no meu ateliê hoje o meu estúdio nesse momento é numa edícula no fundo da minha casa então eu tenho já esse hábito de trabalhar 24 horas eu vejo o processo de criação é uma coisa que não existe burocracia não existe corporação não existe existe é um processo permanente é um fluxo permanente e quem é artista entende isso que eu estou falando então para mim eu tentei justamente eu pensei muito em outros artistas que são formadores muito importantes na minha vida como muitos artistas da modernidade europeia também brasileira mas eu fiquei pensando que por exemplo você pega um Paul Klee ou você pega o próprio Picasso Matisse esses artistas eles atravessaram duas guerras mundiais e quando você vê alguns trabalhos eles são os trabalhos que eu sei até alguns trabalhos que foram feitos no período da primeira guerra por exemplo do Klee quando você vê o trabalho você está vendo uma dimensão da alma humana que você fala então é isso como é que é possível na pior das situações diante de tanto das incertezas dos problemas e das ameaças de tudo isso que a humanidade sempre vive se você for ver a história a história é uma história de tiranias na verdade os momentos de civilização eles são muito pequenos em relação aos momentos de tirania então realmente a civilização é algo a ser conquistado ainda a gente talvez tenha vivido a impressão de que já era uma carta no baralho mas não é nós vamos ter que lutar muito para evoluir nós vamos ter que construir muitas coisas ligadas mesmo a uma sociedade que seja realmente mais justa mais poética mesmo mais interessante que crie uma vida mais talentosa que permita com que o talento das pessoas possa se desdobrar e se manifestar então assim e eu tenho criado o máximo possível eu tenho procurado produzir 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 mesmo com a consciência de que o que nós estamos fazendo agora os artistas estão fazendo nesse momento quando isso aqui passar não sei quanto tempo mas uma hora isso tudo vai passar isso tudo vai ser olhado o que a gente estiver fazendo nesse momento tem uma uma carga muito muito simbólica muito importante justamente para mostrar essa possibilidade essa força esse poder que o espírito humano tem de de trazer luz no meio da escuridão vamos dizer assim bela introdução é opa não foi ótimo mesmo é não eu ia te perguntar porque é isso você tem produzido mais durante a pandemia pelo fato de você ficar em casa você falou até uma coisa que eu achei interessante que o artista ele acaba sendo um artista 24 horas por dia você está a sua mente está sempre pensando em alguma coisa criativa qualquer coisa pode ser uma inspiração para você mas a gente tem falado com alguns artistas que eles acabaram aproveitando esse tempo de imersão involuntária que ninguém quis passar por isso mas esse processo de imersão para se conhecer melhor artisticamente então assim buscar novas técnicas novas novas influências é claro que assim a sua trajetória são mais de 30 anos de trabalho você deve ter experimentado muita coisa já de vários meios seja escultura pintura fora da fora do museu ou dentro do museu mas nesse período de um ano e meio teve alguma coisa no seu trabalho que você percebe que mudou olha como é que eu te diria a arte acho que a arte sempre foi um uma ferramenta de superações pelo menos para mim em termos da minha vida da minha história então assim em momentos muito difíceis muito difíceis da minha vida eu não parei de fazer a arte nunca parei então não é a primeira agora a gente vive um momento coletivamente muito complicado mas a existência da minha própria singularidade da minha própria identidade está ligada ao fato de eu produzir arte se eu fico vendo na minha história pessoal a única coisa que tece uma trama que cria um fio do começo ao fim é o fato de eu fazer arte desde criança sabe assim é uma coisa que é aí onde eu me reconheço então é como é que eu te diria eu continuo para mim o importante é o que está acontecendo o que eu já fiz para ser assim mais objetivo eu estou agora fazendo um projeto hoje estou fazendo um projeto essa semana estou fazendo um projeto de uma escultura de uma encomenda um trabalho que apareceu e eu estou tendo que lidar com determinados desafios para poder fazer uma maquete disso que eu vejo que todas as coisas que eu já fiz que todas as coisas que eu já experimentei que vai desde a gravura pintura modelagem tudo se soma né então acaba tudo se somando para criar alguma coisa que você percebe que quanto mais você vai fazendo quanto mais você vai fuçando quanto mais você vai aprendendo no fazer mais você vai tendo condições de resolver problemas para poder fazer as coisas né então assim e por outro lado essa que é a história da arte né a arte é uma espécie de órbita né porque o que você o que você se propõe a fazer e o acúmulo de toda a tua experiência faz com que você acabe chegando em lugares que a própria experiência que te leva que você não conhece então é sempre o desconhecido que interessa eu acho que para mim como artista eu não tenho essa visão do que eu já fiz ela me interessa assim como algo documental mas eu estou muito mais preocupado com o que eu estou fazendo e com o que eu quero fazer porque sempre foi assim você faz um trabalho e esse trabalho ele evoca mais cinco trabalhos né você encontra uma solução ela já te diz assim puta mas essa solução ela está se resolvendo aqui mas e se fosse assim e se fosse assado e como é que você vai ali como é que vai então assim é eu acho que só quando bater as botas é que vai essa história né é isso que me interessa esse fluxo a ponto do meu trabalho eu acho que hoje o espírito do meu trabalho o tema não é a melhor palavra mas digamos que a atmosfera no meu trabalho é a própria ideia de fluxo cheguei numa coisa em que eu experimento na hora de realizar algo que em si manifesta o processo da experiência de estar realizando não sei se eu me dê a entender entendeu eu sou um fluxo são umas linhas que não acabam desenhos que vão fluindo fluindo aqui no fundo eu tenho uma pequena experiência disso então assim essa pesquisa ela ela tá aí tá super viva né super viva eu não sou mais um cara de 20 anos de 30 anos então assim também tem isso quando você vai envelhecendo você vai tendo que encontrar você vai tendo algumas dificuldades você vai tendo algumas limitações você vai tendo conforme a vida vai te envelhecendo você vai tendo que lidar com essa resiliência com essas adaptações o que pode ser muito interessante também tem um artista eu não sei o nome dele mas que ficou idoso e teve mal de Parkinson e as obras dele quando ele tinha Parkinson ele aproveitava a tremedeira do Parkinson pra fazer as rachuras né então é muito louco né assim esse que é esse que é a pegada o que 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 está acontecendo de onde você vai né interessante você falar desse que você olha pro seu passado como esse interesse documental que eu acho que é importante também né e você falou uma coisa falou assim ah você só vai acabar quando eu bater as botas né e eu estava uma conversa antiga até que eu estava tendo até com o André eu acho que era e a gente estava falando que o ser humano passou três gerações a sua memória a memória de quem você de você foi três gerações pela frente ela já é meio que esquecida assim a não ser que a sua a sua o que você fez seja eternizado né e eu acho que o papel um pouco da não sei o seu papel mas ele acaba realizando também essa função de eternizar um momento e eternizar também algumas pessoas né você estava falando do Paul Klee você estava falando desses trabalhos né que pontuados numa linha histórica ali você consegue identificar o que estava acontecendo pela obra de arte né então acho que é claro tem registros registros jornalísticos e históricos também para registrar isso mas a arte também tem esse também tem essa essa função e o seu trabalho óbvio né você já já está eternizado né enfim acho que não é nem essa questão que eu ia te fazer mas é mas falar um pouco dessa questão histórica né porque assim o seu nome está muito ligado com o começo de um de um de uma cena Oi da arte urbana né isso então é isso que eu estava falando então eu acho muito importante dar esse valor sabe porque muita gente que conhece enfim quem não conhece vê um grafite acho que é muito legal acho que é um movimento que sempre esteve aí mas assim teve uma barreira a ser quebrada e você fez parte desse grupo que quebrou essa barreira que era utopi não dá então eu queria que você contasse um pouquinho como é que se dá a sua inserção no grupo e se você já tinha experiências prévias de trabalho de arte urbana então é engraçado porque sobre a questão documental para poder chegar na resposta da tua pergunta eu acho que hoje a gente vive uma situação muito bacana muito favorável no sentido de poder registrar criar registros ao mesmo tempo em que tudo é muito volátil pela virtualidade digamos assim dos registros das informações por ser apenas quase tudo elétrico quase tudo eletricidade por outro lado é possível registrar as coisas e eu venho há uns 15 anos ou até mais já com uma estratégia de transformar o meu site numa espécie de depósito de baú da documentação das coisas que eu faço o que é muito interessante muito legal eu acho que é uma eu sempre aconselho amigos meus artistas que vêm falar comigo que querem trocar uma ideia para investir nessa direção na direção de registrar tudo que puder registrar como essa live por exemplo que a gente está tendo hoje essa conversa fica salva essa daqui é eu posso linkar lá no site você entende e para mim isso é muito interessante deixa eu até aproveitar desculpa te interromper Jaime mas só dar esse recado a live fica salva aqui a gente depois sobe no Youtube sobe no Facebook e vira um podcast também dessa conversa a gente extrai só o áudio então dá para mas eu te mando todos os links e o que eu ia te falar também aí fazendo um pouco de propaganda do arte fora do museu a gente tem muito essa preocupação do registro tanto do que está na rua para virar um guia realmente de você sair e ver o que tem na rua identificar saber mais sobre aquela obra seja um grafite uma escultura um mural ou uma arquitetura mas a gente também tem uma preocupação com trabalhos já apagados que é um pouco da memória da cidade então eu ia até te falar isso daqui a gente se falou acho que você estava falando com a Luísa também mas se você quiser esse registro que você tem no seu site se você quiser me passar as coisas de rua que você tem mesmo as que já foram apagadas se tiver endereço certinho data a gente faz um repositório georreferenciado do seu trabalho que eu acho que pode ser bem interessante você sabe que o volume o teu volume caiu muito acho que entrou uma chamada aqui e eu estou te ouvindo bem mais baixo agora vamos ver se por acaso mexeu ver se melhorou você está me ouvindo estou te ouvindo super bem estou te ouvindo bem mais baixo agora mais estou te ouvindo qualquer coisa põe o fone então a questão da documentação ela tem a ver com os anos 80 porque os anos 80 foi um processo muito diferente dos anos 90 é importante falar isso em relação à arte urbana principalmente paulista porque o Tupi Nandá e alguns outros grupos nem eram coletivos a gente nem falava em coletivo a gente falava em grupo a gente foi meio um fenômeno a conquista da rua foi um processo que meio que a gente aconteceu uma onda que foi a onda toda do processo do final da ditadura de anos duas décadas de repressão duas décadas de muito medo de muita de muita tensão nas ruas nas ruas principalmente e aí aconteceu alguma coisa que a coisa começou a abrir e a gente estava todo mundo engajado de alguma forma porque não tinha como você estava você estava ou a favor da ditadura ou contra da ditadura então toda a nossa geração a nossa geração e a geração dos mais velhos estava engajada na luta contra a ditadura então quando a coisa começou a ter algumas brechas a gente surfou nessa onda assim falando muito rapidamente eu tenho até para poder contar essa história deixar isso documentado eu escrevi dois depoimentos em forma de catálogo que estão publicados naquela plataforma Izu eu tenho todos esses links essas coisas porque teve um momento que tanta gente queria saber e eu tive que de alguma forma poder criar o material para poder dar apoio para pesquisas tem pesquisa na Universidade de Londres tem pesquisa na USP tem pesquisa em um monte de lugares então eu precisei criar uma coisa até para poder também virar essa página poder deixar isso em algum lugar e aí nos anos 90 o processo da arte urbana mais ligado ao hip hop ele vem com uma genética muito diferente dos anos 80 a gente nos anos 80 estava muito tinha assim uma noção do que estava acontecendo nos Estados Unidos conhecia um pouco o trabalho do Hering que Hering esteve aqui acho que em 85 86 veio para a Bienal a gente sabia mas as nossas referências eram muito mais ligadas a um certo modernismo mais reverente brasileiro a gente estudava a questão da antropofagia no caso específico do Tupinondá a gente estava muito ligado a um grupo de dois geógrafos da USP e a gente conversava muito sobre a questão do espaço e isso nos levou a entender o espaço urbano e a atuar no espaço urbano a gente antes de começar a fazer pinturas e depois virou grafite e a gente nem chamava de grafite a gente fez instalações fez umas instalações assim bastante não conceituais no sentido assim de uma coisa hermética mas era uma coisa que mexia com sacos de lixo ocupava a gente fez uma espécie de canteiros de plantação de sacos de lixo nas cores da bandeira numa lateral da faula ali na USP a gente ocupou uns outdoors a gente fez várias coisas e aí nesse processo a gente acabou entrando também na brincadeira de pintar da tinta porque a gente via que ali era mais rápido era mais barato já estava acontecendo esse fluxo esse movimento então foi muito mais é uma conversa que só essa conversa levaria muito tempo então eu deixo eu deixo meio essa definição que acho que pra mim é muito interessante porque a gente é pré-internet né os anos 90 é o contrário você vê em 93 entra a internet no Brasil todo movimento de hip hop que começa a acontecer se você pega por exemplo o depoimento dos gêmeos sobre como é que eles acontecem eles estão totalmente ligados a essa cultura né que é eles são fiéis a essa cultura inclusive até hoje né no nosso caso a gente está muito mais ligado a antropofagia ao modernismo brasileiro a Flávio de Carvalho a uma ideia de performance a uma ideia de performance a uma ideia de criar também uma irreverência no ato político de ir para a rua fazer alguma coisa então vai lá para a rua faz alguma coisa faz uns desenhos super loucos entendeu uma coisa super lúdica que não tem nada a ver no sentido de é uma novidade nesse momento né então é traz uma traz uma energia traz uma vitalidade que através das cores através dos desenhos mas principalmente por ser alguma coisa que não corresponde àquilo que é que está sendo esperado né aquilo que está sendo que quebra o paradigma né a gente de uma certa forma quebra o paradigma a arte urbana já dos anos 90 ela ela constrói o paradigma né que se espalha planetariamente né existem é um movimento né eu vejo uma coisa muito por aí essa minha tese inclusive para poder entender o que que houve né eu por exemplo nos anos 90 em 89 eu saio do Tupinão Dá e aí eu faço alguns trabalhos na rua minha obra inteira está contaminada pela questão do urbano mesmo todo o trabalho que eu faço dentro do ateliê essa coisa toda mas eu não não viro um como é que eu te diria um fiel dessa questão da arte urbana de ter que ir lá todo dia fazer coisas não me interessa por aí me interessam outras questões e coincidentemente a gente está fazendo essa live no momento em que está sendo realizado uma empena com um trabalho meu nunca tinha feito uma empena é a primeira vez lá na o grupo do Pagu eu fui convidado pela pela Secretaria da Cultura Municipal a fazer um desses trabalhos acho que é Mar né que chama e está sendo realizado um trabalho meu assim super gráfico assim uma coisa bem bem louca inclusive é um bichão assim é um negócio bem dentro de uma gráfica urbana que é que é o que eu gosto que uma coisa assim muito no simples muito no quase que um logotipo quase que uma tipografia né então o pensar a cidade graficamente visualmente sempre foi o um dos principais assuntos da do meu trabalho mas eu fiz muitas outras coisas que 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 foram além disso instalações esculturas trabalhei muito com com resíduos com restos de lixo com coisas de caçamba fiz várias instalações e aí tem uma coisa muito interessante por exemplo para compartilhar que eu fiz algumas instalações com essa questão do dos resíduos e muitas editoras que fazem livros didáticos adquirem imagens das minhas instalações para os livros de português de matemática de biologia de um monte de de assuntos e esses livros estão acontecendo tem milhões de tiragens tem tiragens de milhões de exemplares que entram nas redes públicas do Brasil e eu já tive retorno de pessoas que estudaram esses livros vendo o meu trabalho me conheceram vendo através das aulas olha que coisa mais interessante esse mês mesmo hoje já vendi umas seis sete fotos de instalações que eu fiz e que vão para que vão irrigar e que vão entrar nas escolas públicas isso eu acho para mim foi uma surpresa nunca imaginei uma coisa dessas mas eu estou dando isso como um exemplo de uma forma de desse trabalho estar sendo conhecido também num processo de formação processo formativo de de uma geração que estava vindo aí então é sempre muito surpreendente as coisas que podem acontecer estão muito fora da nossa da nossa compreensão sempre tem possibilidades completamente inusitadas que é maravilhoso acho que esse é o poder da arte você está me escutando bem? tudo bem? estou te escutando baixo antes que estava te escutando melhor então está bom vamos lá só dar um recado para quem quiser mandar pergunta só escrever aí embaixo você falou dessa característica do desenho seu eu acho muito legal que eu acho que eu acho que a grande a grande conquista de um artista é quando ele ele chega num estilo que é reconhecível e você tem muito isso muito claro você falou desse caráter de logotipia que me lembra um pouco não sei se era influência sua e até te perguntar isso das suas influências porque é isso para quem vê um trabalho seu hoje esse trabalho que você está acabando de fazer na rua de uma empena não é do mesmo cenário do grafite do hip hop então as suas influências são outras e um trabalho seu até me lembrou agora do Bramante Bufoni que eu não sei se é uma referência sua mas eu queria até te perguntar eu não consegui ouvir o nome agora chama Bramante Bufoni que era um italiano Bramante Bufoni é vou te confessar que eu não conheço o trabalho dele cara você deve ter visto já vou te falar onde tem trabalho dele tem aquela galeria que tem em frente a galeria do rock tem uns murais ali naquela galeria e ele era um ilustrador italiano então ele trabalhava com logotipos então tudo que ele coloca você olha cara isso parece logotipo mesmo tem uma característica parecida com a sua depois eu te passo pode ser uma referência interessante ele tem um outro trabalho também na avenida higienópolis tem um prédio que tem uns desenhos dele assim é legal mas enfim vou pesquisar que legal que legal um cara que eu sinto irmão assim no contemporâneo aqui brasileiro de São Paulo é o Guto Lacaz super né ou seja a gente a gente tem uma a gente é amigo né também a gente tem uma uma pesquisa fraterna mas completamente diferente cada um no seu caminho mas a gente tem várias coincidências digamos assim né eu também venho das artes gráficas né então eu tenho muito essa questão do desenho gráfico é uma coisa que sempre me interessou muito né e também pra mim sempre foi um desafio poder teve um momento também que isso virou uma coisa que virou uma fórmula assim e eu sempre fiquei se eu se eu tivesse oportunidade de mostrar detalhadamente assim fazer um recorte detalhado de coisas que eu criei que é um pouco a tentativa do meu do meu site de conseguir reunir isso mas aí a pessoa teria que estar muito interessada porque senão eu posso ficar muito chato de ficar falando do meu trabalho mas no sentido de um olhar mais de pesquisa né eu sempre vou tentando eu sinto que eu chego numa solução e quando eu percebo que essa solução ela tá se repetindo muito isso me provoca a meio que puta querer encontrar um outro caminho né eu vou muito nessa nessa vou muito sou muito estimulado por tentar fugir de uma certa por tentar driblar um certo lugar de conforto digamos assim né mas não porque eu pense nisso é porque acontece isso porque eu consigo descobrir outras coisas né então é eu venho tentando dar essa essa organização organizar isso justamente em catálogos por exemplo eu tenho um outro catálogo que eu que eu desenhei que se chamam os absurdos se forem no meu site vão ver os absurdos esse mural que tá sendo feito agora é representativo dessa fase né que são os bonecos super super simples assim e bem malucos né me interessa muito também a questão da da gráfica é das das civilizações originárias da América Latina das culturas andinas das culturas amazônicas marajoaras eu me identifico com isso não sei porquê assim não é uma coisa que eu que eu decidi fazer mas eu sei que há uma identidade da minha linha com os motivos corporais da de muitas culturas indígenas amazônicas brasileiras sabe assim há uma linha que que se reconhece dentro da desse espectro digamos né eu tive a oportunidade de ir para o Peru e de ver algumas alguns museus com com obras muita cerâmica né muita muita cerâmica utilitária né não havia essa essa diferenciação a obra pertencia ao cotidiano né como é nas culturas mais mais tradicionais e eu vi trabalhos assim que só faltava assinar sabe assim tão parecidos em Cusco no museu de arte pré-colombina é arte pré-colombina é uma sacanagem né como se não tivesse tivesse as coisas antes do Colombo e depois do Colombo né uma visão eurocentrista bem sacana porque na verdade há uma uma infinidade de civilizações e de tradições que 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 floresceram na América Latina né então eu até fui nesses lugares fui para foi para o Chile também justamente com esse olhar de de encontrar essas essas referências né de tentar de tentar ver isso me interessa isso porque eu vejo que há uma essa essa identidade com 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 as culturas originais originárias me aproxima de de algo que é o que eu acredito de que é uma uma relação da da arte como um uma forma de se reconectar com um tipo de de experiência de relação com a vida e com a natureza com a sua própria quando eu falo a vida é a sua própria natureza né e com a natureza com o planeta com o mundo com com tudo que é vital né com a água com o ar com a terra com os alimentos com com uma com uma visão de uma uma existência mais integrada digamos assim que quem quem mantém isso vivo na no planeta terra hoje e na humanidade são justamente os indígenas né são as são as são as 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 culturas ancestrais né eu não sei se você já viu por exemplo a a arte que se chama aborígene dos aborígenes australianos das tradicional australiana que é uma arte que que você vê você tem trabalhos gráficos assim mas são maravilhosos né são umas coisas assim com linhas com pontos assim arte contemporânea é da melhor qualidade né tanto é que na Europa tem 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 várias galerias que trabalham só com com isso né com esse desculpa são pessoas que estão completamente conectadas com a terra né então eu isso me interessa entende isso me interessa meu trabalho mesmo de pintura ele tem uma coisa assim que vai pra esse lugar mais de 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 identidade com essa com esse tipo de é uma coisa abstrata gráfica sim tem aquela frase famosa você deve conhecer que o Picasso quando ele foi visitar as cavernas lá da França tem umas cavernas com desenhos desenhos mais antigos do mundo e aí ele são uns desenhos bem bonitos mesmo assim né ele diz acho que não é nem lenda acho que é real mesmo assim tem fonte que quando ele foi visitar ele saiu de lá ele falou assim a partir dali a arte virou decadência tipo assim a gente já começou muito alto já sabe tipo a qualidade a qualidade das obras desses povos antigos e que continuam fazendo né esses povos originários às vezes é isso né tem essa visão eurocentrista que a gente tem de ver só como algo decorativo mas assim tem talentos ali tem um e como você estava falando também tem anos aí décadas séculos de produção e de uma evolução artística né que você consegue identificar e também de novo né você consegue identificar temporalmente quando você falou da que você foi pro Peru tal eu ia até te falar que muitos dos desenhos seus lembra lembra bastante e lembra inclusive me lembrou muito os desenhos de Nazca né que são aqueles desenhos gigantes no chão tal que são traços muito ah então eu nunca fui pro Peru já fui mas pra Nazca não exatamente em Nazca não mas é me lembra muito esse desenho seu né só que você tá trabalhando isso até que eu ia te perguntar né Nazca tem uma dimensão muito grande né então são centenas de metros lá pra você fazer um desenho e você agora que você tá começando a trabalhar com empena queria que você falasse um pouco como que essa essa diferença de escala realmente do seu trabalho e eu até fazendo uma ligação espiritual aqui né acho que esses desenhos de Nazca é os os povos de lá diziam que era para os deuses verem né então é um desenho que você vê de longe assim quando você tá colocando uma obra dessa escala de uma empena na cidade você tá afetando a cidade de uma forma incrível assim né que até muito pouco tempo atrás era espaço destinado somente para outdoor né então queria que você contasse um pouco também dessa relação da escala de como que você vê um trabalho seu afetando diretamente a cidade as pessoas que passam por ela ah é sempre eu acho que o artista a gente tem que ficar preparado para para aquilo que a gente não imagina que vai ouvir sabe não tenho muita expectativa porque eu procurei com toda essa experiência da relação da rua como palco né a ideia de palco urbano é uma ideia que a gente tinha sempre teve desde os anos 80 a ideia do espaço público como um palco urbano né desse teatro que é a vida social né e aí eu acho assim várias coisas uma delas é que qualquer trabalho na rua tem uma repercussão política no sentido de polis mesmo no sentido grego da coisa de você como cidadão tá interferindo na comunidade né então a relação com a comunidade ela ela é ela vai depender da da situação da comunidade né eu acho que por diante disso eu acho que o grande desafio da arte urbana brasileira tá ligada a a questão central da política da da nossa do nosso país que é a questão da desigualdade acho que a gente tá num uma sinuca de bico não só em relação a a arte urbana mas mesmo ao futuro do da nossa sociedade como como grupo como nação né estamos num momento em que temos uma uma boa oportunidade mas vamos ter que que lutar pra que a gente consiga realmente criar as bases de um projeto inclusivo e distributivo de qualidade de vida pra todos os brasileiros né essa estrutura escravagista que ainda domina o país ela repercute na arte urbana a partir do momento em que por exemplo essa empena que eu tô fazendo ela tá sendo feita num quarteirão entre a rua conselheiro nébias e a praça princesa isabel a praça princesa isabel aquela que era perto ali na duque de caxias que era perto do que tem o acho que é o dom pedro primeiro uma escultura gigantesca em bronco acho que é o duque de caxias acho que é o duque de caxias é o duque de caxias claro o tal duque de caxias inclusive essa escultura ela tem uma importância na na cultura paulista porque ela foi realizada no museu de artes e ofícios e tem toda uma história muito interessante sobre a realização dessa dessa obra que vale a pena ver mas hoje a praça da princesa isabel é um campo de refugiados abandonados de toda uma comunidade do craque né e de pessoas que estão morando na rua numa condição assim que é simplesmente desumana mas num ponto cara que acho que nem na Etiópia naquelas coisas que a gente vivia nos anos 70 80 assim então assim por exemplo pra você ter uma ideia do contraponto do que eu quero dizer porque que o grande desafio é político em relação a arte urbana eu tinha uma ideia você imagina por exemplo se a Bienal de São Paulo inclusive isso que eu vou te falar eu vou falar porque desde que eu comecei a ver o trabalho de vocês me deu muita vontade de de jogar essa semente pra vocês porque acho muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo porque ele é muito talvez seja um dos poucos territórios que eu vi onde vocês conseguem reunir desde um monumento até um grafite da da periferia né é muito é muito amplo é muito generoso é muito interessante nesse sentido então imagina você se desde o começo da Bienal de São Paulo a cada Bienal tivesse havido a política de cada Bienal ter feito um projeto pra que um artista cedesse construísse uma obra numa praça e doasse uma obra cada Bienal geraria uma obra pública na cidade de São Paulo imagina se isso tivesse acontecido desde os anos 50 nós teríamos uma cidade que hoje seria a cidade uma cidade uma cidade das mais importantes do mundo e teria você teria o maior acervo de obra de arte a céu aberto de obra pública e uma importância planetária em termos de turismo São Paulo poderia ter virado a cidade porque os artistas que passaram na Bienal que passam na Bienal são maravilhosos e de arte de todos os lugares do mundo mas isso implicaria com que existisse uma sociedade e uma institucionalidade que tivesse praças para que isso pudesse ser ocupado por essas obras e essas praças elas exigiriam com que elas fossem mantidas e essas obras elas exigiriam com que existisse um órgão público que fosse um órgão público que restaurasse essas obras que cuidasse dessas obras agora para que isso acontecesse a gente teria que viver numa sociedade que fosse muito menos desigual porque enquanto essa sociedade for como é você não tem a praça porque a praça ela vira um lugar de abandono ela vira um lugar que é daqueles outros o espaço público ele tem uma carga de ter sido transformado numa espécie de território de guerra a rua ela não pertence a ninguém ela fica pertencendo àqueles que não pertencem que estão despossuídos da sociedade eles estão largados jogados toda a lógica da nossa dinâmica social está voltada para a questão do privado nunca do público o público é o rio que recebe o esgoto da empresa é a Amazônia que é detonada é a ideia das corporações dessas máfias que das máfias em outros níveis familiares também que privatizam os lucros e fazem com que os problemas sejam de todos nós sejam públicos então assim é isso que eu estava querendo falar não sei se você me entendeu super entendi eu gosto desses papos filosóficos na verdade não esse é um papo mais político eu acho filosófico político nesse caso agora você está sendo bem direto eu estou num espaço de uma empena pela primeira vez convidado por um por um processo institucional bom chegamos nisso muito bom que legal essa coisa toda mas mas o que me preocupa mais é o que está em volta da empena o que eu não consigo deixar de ver é o que está acontecendo em volta dela na rua na praça e aí é claro que tem também um sentido de criar um sonho a arte é para isso a arte é essa realidade do sonho essa ideia de que o sonho não é real eu não acredito nisso senão nem seria artista para mim a realidade mais real que existe é a do sonho no sentido de que a gente se transforma a partir das coisas que a gente consegue acessar pela nossa imaginação a arte é isso então se esse trabalho bater no coração de alguém chegar para alguém vai ser maravilhoso mas chega chega imagina chega às vezes inconscientemente cara às vezes inconscientemente é porque eu tenho ouvido muitos é isso a gente faz isso faz 10 anos já e a gente sempre percebe quando apaga-se uma obra ou quando retira uma escultura de algum lugar fica um vazio às vezes a pessoa não sabe o que mudou na cidade você fala cara alguma coisa mudou aqui então acho que você colocar uma obra claro não é a medida que esperaríamos é que essas pessoas fossem amparadas mas acho que o simples fato de ter uma obra de arte sua ali cara é uma coisa pequena já que eu acho que é o que você consegue fazer que está ao seu alcance mas acho que é isso acho que ele joga talvez até joga uma luz para aquele lugar sabe então a gente tem que a salvação das cidades é a arte porque as cidades elas chegaram num ponto dessa desproporção humana que essa segunda natureza digamos assim uma espécie de natureza paralela é um é um é um é um paradoxo é uma natureza da cultura a cultura como uma como uma mas é cara isso que você falou é uma espécie de natureza é mas isso que você falou muito legal de segunda natureza porque é isso né o ser humano quer ser deus desde sempre e quando você está criando arte você está criando um mundo você está criando um universo não deixa de ser uma segunda natureza outra coisa que eu tenho pensado muito também é na questão de fazer intervenções junto às comunidades periféricas junto nas favelas que também não é nenhuma novidade tem coisas maravilhosas aquele artista acho que ele é francês o JR o JR sim sim ele fez um trabalho lá no Rio maravilhoso e mas assim todos esses pontos de violência em relação às comunidades negras e toda essa essa crueldade que tem sido visibilizada cada vez mais e como é que a gente poderia junto com essas comunidades criar memórias das monumentos sabe assim criar coisas que que não apaguem essas coisas que aconteceram no Jacarezinho que aconteceram no Pinheirinho que aconteceram em todas essas essas comunidades né a arte também ela 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 não ela cria também uma identidade né ela a ideia do Totem é uma ideia muito forte também pra mim a ideia do Totem no meu trabalho é muito é muito presente essa ideia do Totem no sentido mais essencial que é alguma coisa que está ligando a terra ao céu e que está ligando o céu à terra que se estabelece como comunicação né a ideia da raiz da árvore né a ideia do Totem vem da ideia da árvore do próprio ser humano como como uma como uma antena um receptáculo do divino e do telúrico né e do masculino do feminino do sol da lua essa essa dualidade estrutural do ser humano é eu vejo eu identifico isso muito no meu trabalho nunca pensei em fazer isso mas eu consigo ver que meu trabalho ele de uma forma ou de outra em muitas séries diferentes o tempo inteiro eu estava falando a respeito disso né e e outra coisa que eu acho que é muito importante da arte urbana pensar é a questão de trabalhos escultóricos sabe e a gente conseguir de alguma forma criar criar patrimônios mais duráveis também patrimônios mais mais perenes no cenário urbano até como um processo didático de resgatar a ideia do bem público né a gente está numa a gente isso que isso que você falou de escultura é muito engraçado assim porque se você for ver as esculturas que existem em praças hoje em São Paulo a grande maioria são esculturas que sei lá tem 100 anos são esculturas muito antigas são bustos você tem claro exceções aí né então até quando você estava falando de espaços de ocupação de espaços tem a praça da Sé que tem um acervo de obra de arte incrível de esculturas também está meio abandonado enfim não tem muito cuidado ali mas não existe muito uma preocupação de ocupação desses espaços públicos com obras novas de escultóricas nem com as nem com as antigas de preservação menos ainda menos ainda então volto a essa questão que eu tinha adiantado em relação àquela ideia da Bienal sabe isso é acho que é o grande desafio a gente porque a arte urbana que a gente fala o grafite é uma arte gestada por uma atenção muito grande em geral são manifestações que vêm da periferia para o centro não que o centro de uma cidade como São Paulo também é uma periferia se você for pegar o centro é periférico então assim é uma disputa de territórios uma disputa de ocupar espaços e é muito muito complicada essa questão da precariedade porque a arte urbana o grafite tem uma conexão muito forte com a questão da precariedade na sua essência na sua raiz como algo que pode até durar mais um tempo não sei o que lá mas a gente está a gente está nesse momento em que eu acho que é bom é necessário que a gente pense além disso não que deixe de fazer o que dá para fazer o que é possível porque é muito possível fazer o grafite esse que é o grande lance do grafite o grafite é uma benção para muitos jovens que estão sem saber para onde ir descobrem esse seu talento e conseguem se realizar e fazer e ver que de repente o cara desenha um monte e isso muda a vida do cara isso dá uma possibilidade para muita gente inclusive cria uma cultura uma identidade mas além desses aspectos positivos acho que a gente tem que estar sempre provocando uma conversa para pensar além disso porque a partir do momento que você pensar além disso você vai ter que se deparar com a questão da desigualdade na sociedade a gente precisa de uma sociedade que todo mundo possa estudar que todo mundo possa se vestir que todo mundo possa comer que todo mundo possa desfrutar de uma praça que a praça esteja cuidada esteja limpa que a arte esteja fora do museu mesmo que isso seja um roteiro isso seja um programa isso seja algo que pertence a todo mundo então ainda estamos vivendo uma arte urbana meio de guerra enquanto a gente viver em uma sociedade como essa somos a sociedade acho que é a segunda sociedade mais desigual do planeta Terra então quase 200 países que existem então não tem como você lidar com a questão do público por exemplo eu fiz um mural um tempo atrás para uma construtora um prédio na Rua Bela Sintra e o projeto do arquiteto era aberto era uma praça assim aberta hoje você vai lá os caras puseram um puta muro com vidro para ficar vazado para poder ver o muro mas as pessoas tem medo das pessoas que estão na rua e as pessoas que estão na rua não tem elas são destratadas num nível são invisibilizadas assim é muito louco porque ao mesmo tempo você entra em alguns lugares a coisa de ser artista é muito interessante porque a gente tem um trânsito muito grande social digamos assim a gente pode ver tanto lá na periferia como lá no castelo às vezes você entra em algumas algumas casas em alguns apartamentos de São Paulo que você não acredita nas coisas que você vê você vê Picasso você vê Leger você vê Calder você vê Cli você vê Foras outras coisas que você nem imagina então assim como é que a gente vai fazer para poder realmente fazer uma arte urbana pública de verdade você entende? porque como é que nós vamos fazer? que tipo de arte que uma cidade como São Paulo suporta? com essas questões eu por exemplo eu estou se tudo der certo em setembro estaremos inaugurando uma escultura minha a gente ainda não sabe o lugar mas é uma escultura que já tem um tamanho razoável porque tem sete metros de altura tão grande sete metros é grande é uma coisinha bacana sabe assim por isso que eu que eu tenho ouvido e é uma é fruto de uma de uma empresa que quer de alguma forma criar algum bem público né então tem que ser um negócio tem que ser um negócio muito bem resolvido a equação de manutenção material o tipo de construção né é uma coisa assim que olha vou te falar eu eu vou te falar que é possível fazer mas a gente tem que tá a gente tá lidando com com isso né o que eu tô querendo dizer é um pouco como Brasília né os caras criaram aquela cidade na prancheta né mas se você vai hoje na prática não funciona tão bem a cidade é maravilhosa né quando não tinha ninguém era mais maravilhosa ainda porque tava ali exatamente o projeto da prancheta né mas como é que a gente vai fazer né como é que nós vamos fazer e se você me permite assim eu volto à questão da empena porque eu também fiquei durante muito tempo muito preocupado com a questão dos signos da arte urbana do grafite digamos assim né porque de uma certa forma você você obriga as pessoas a verem o que você tá fazendo né você impõe aquela imagem né ou porque você faz na calada da noite você quer pôr ali ou mesmo agora eu vou fazer uma imagem ali convidado tudo passa por uma curadoria projeto não sei o que lá mas sempre me preocupou muito essa questão do do signo como elemento que vibra né o signo o desenho ele ele emite um uma um tom né uma vibração ele é uma sinestesia né ele é sonoro né qualquer som é gráfico né qualquer grafismo é sonoro então que tipo de vibração que você cria a partir do do que você desenha né e eu eu também saí me afastei durante um tempo das ruas por conta de que eu fui um pouco estudar isso também assim como é que se pode trazer algo que seja que a pessoa olhe e e respire fundo sabe que isso aí traga ela inspire literalmente mexa com o corpo dela porque a arte mexe com a gente quando nos quando a arte nos nos pega ela 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 está nos afetando em todos os níveis de vida né em todos os níveis emocional espiritual físico né então assim o que fazer pra que a pessoa tenha uma sabe assim isso me preocupou tanto é que eu poderia eu poderia chegar agora na cidade e fazer um trabalho que não tem absolutamente nada a ver com esses personagens que pra mim de uma certa forma eles já estão engavitados faz um tempo mas eu voltei a eles porque eu acho que eles tem uma tem uma luzinha sabe tem uma coisa que você vê e dá uma levantada sabe opa que legal sabe ainda mais na região que você colocou né é porque poderia estar fazendo uma coisa um pouco mais decorativa um pouco mais abstrata tem um repertório que inclusive me interessa mais em termos do trabalho que eu estou fazendo hoje mas isso precisaria estar relacionado acho que um projeto de arquitetura mais ambicioso no sentido de de criar também intervenções artísticas na cidade já com um nível de perenidade de projeto porque a partir do momento que também você cria coisas pensando em que elas durem você está pensando também numa num patrimônio comum né num patrimônio público né e isso é essa política que a gente precisa ter esse espírito que a gente precisa incorporar trazer sabe assim e fazer coisas para que elas durem porque a gente vive nesse país com essa com essa cultura tão de que você não preserva nada né então tudo é você vai lá e destrói né agora com todo esse boom imobiliário que está tendo em São Paulo estão destruindo prédios de 16 andares para construir prédios novos então o que antes eram as casas da Paulista agora já já estão em outra em outra camada sabe assim é muito louca que que há uma espécie de é só é muito esquisito tudo leva a um certo desgarramento a um certo como é que eu te diria a uma cultura que que não que não cria que não cria trama tudo é destramado destrinchado as coisas o esforço é para que não haja uma uma unidade uma identidade uma comunhão um encontro a gente vive uma sociedade que ela trabalha para o desencontro e isso se revela nesses processos todos de de abandono de de descuido Jaime não só queria te falar que a gente passou nossa hora que a gente ia ficar uma horinha já passou uma hora nem parece adorei conversar com você adorei te conhecer virtualmente espero te conhecer pessoalmente eu só vou ler aqui o comentário da Margot e eu vou assinar embaixo ele fala assim claro sensível inteligente um propósito que sabe pensar em sua presença obrigado Jaime e eu agradeço também obrigado Jaime muito obrigado muito obrigado Felipe e Jaime de verdade cara ótimo eu vou só para não te interromper assim eu gostaria de ficar falando você horas aqui acho que a gente vai ter mais esses papos não sei se aqui nessa telinha espero que ao vivo em outros projetos também depois eu vou conversar com você que eu acho que temos sinergias de ideias e de projetos talvez a gente consiga até te ajudar a realizar algumas coisas e acho que a gente consegue fazer um parabéns aí para vocês valeu obrigadão parabéns pelo projeto e eu tenho umas coisas na cidade que eu quero mandar para vocês ainda tem umas coisas minhas por aí que eu vi que não estão no site por favor manda sim acho que a gente podia pôr inclusive vários assuntos sim 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 mas depois eu te chamo para o whatsapp mas eu acho que a gente está dando um a gente segue fazendo isso para a gente também estar de olho tentar incentivar que novas obras sejam feitas então depois eu converso com você mas eu queria até ver os projetos que você tem que numa dessas daí a gente consegue te ajudar eu estou no meio disso cara eu estou fazendo eu estou projetando uma escultura para uma empresa multinacional assim um negócio assim que é a coisa mais difícil do mundo porque você tem que lidar com corporações mas aí você tem que deixar a coisa vir eu estou cada vez mais treinado nessas coisas e para mim também é uma felicidade encontrar vocês porque eu preciso também de interlocutores é mais um tipo de conversa que raramente eu vou encontrar arquitetos e artistas e pessoas que estejam realmente olhando para isso e eu estou sabe então isso me tira um pouco da solidão o fato da gente estar sempre estamos juntos estamos juntos Jaime então valeu brigadão eu sigo falando com você via whatsapp aqui e para quem estiver vendo quiser rever vai estar aqui no instagram no youtube no facebook e no podcast e já já eu te mando os links assim que eu tiver tudo pronto valeu Jaime brigadão tchau tchau tamo junto tchau valeu